Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas atualizações do Larva, não teve muita coisa essa semana, mas como eu gosto de fazer sempre um lembrete, é esse aqui, é esse aqui, um lembrete para você atualizar o seu software hoje, tá bom? Se o teu chefe deixar, beleza? Então, ontem saiu a versão 11.3.1 com algumas melhorias aqui, então sorte no RouteList, só a funcionalidade da vida, você pode fazer um sorte por domínio e por URI, se você quiser mudar, se tem múltiplos domínios ou coisas assim, então já tem aí o RouteList por sorte por todos os atributos que compõem o RouteList. DisplayName, Conditional Trader, então nada de muito absurdo, tá? Eu falei para vocês que eu ainda vou fazer uma live sobre esse carinha aqui, se não me falha a memória, ó, para Contexto, beleza? A gente vai fazer uma live só desse cara, sobre Contexto, é bem legal, Context, Context, acho que é assim que fala, confundo às vezes, beleza? Mas atualize o teu projeto, beleza? Então vamos voltar aqui, o que a gente vai ver hoje? Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo e convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Laravel, também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece, que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy, que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então venha fazer parte desse universo junto comigo, tá bom? Grande abraço!